Música Salve, salve, galera, vamos pra mais um vídeo do canal Tô mal do macaco aqui, tô com a máscara do macaco O negócio do macaco, a mão do macaco, tudo macaco O oferecimento do BZN do meu time, estão pra top team O molecada que conhece aí, sabe como é que é BZN é parceiro, e é nóis, vamos que... Ai meu deus Ah, só quem conhece, quem acompanha o CT vai saber do que eu tô falando, velho Dá zoeira, quem não conhece, não vai saber, velho Então vamos lá, galera, vamos ver que eu... Que se a gente consegue fazer uma gameplay da hora aqui Não esquece de deixar seu like E vamos que vamos, né, velho Pega aqui já, já vai violento Já vai pra cá, ah, o cara... Nossa, velho Morri pro cara, Netenho Vai não, Netenho Nossa, que coisa é isso Toma 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 na carinha, toma na carinha, toma na carinha Toma na carinha, maluco Tá de ladinho, tá vacilando Pode piscar, pode piscar Ah, mano, essa porra dessa... Essa porra dessa arma é muito escrota, velho Essa arma aí, mano, tá louco, tio Vamos subir aqui, vamos subir aqui, ó Ó Modo fuma caco, parceiro Puta merda, velho Netocorpsplay do BZ Os caras são foda, velho Ai, caralho Calma Vai morrer não, vai matar com essa arma de nome, nem lascando, nem tu querendo, velho Nem tu querendo, tu vai me matar de novo Ah, se ferrar, moleque Ah, velho As testes na esquerda Marotado de campo, mano É que da hora também, ó Dá pra atacar as paradas, galera, ó Olha que louco, velho Atacar as paradas nos adversários Toma Sala Vai daí com essa porra aí, tio Agora sim, mira tá cavalo, moleque Vai, mira tá cavalo Agora mira tá cavalo Dois barraceis já Taca macaco nos caras Vai que pega Vai que pega no porte, derruba o porte Fica sem energia, velho Aí acaba a gameplay, velho O cara ali, ó Vamos pra cá, ó Só na marotagem, né, velho Só na marotagem, né, velho Só na marotagem de pegar os caras Toma Se eu matar um, velho Na moral, aí você é muita onda Toma Toma, filhão Toma outro Ah, não tomou, velho Porra, mano Aí tá de brincadeira com a minha cara, né, velho Aí tá de brincadeira com a minha cara, né Que esse cara não morreu, velho Toma, caco Toma, caco Toma, caco Mano Tô cego, velho Ah, o cara tá agachado ali, velho Puta merda Na fúria do macaco louco O cara falou, velho Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei do nome, hein Eita, caralho Eu bati no prato aqui Só faltava quebrar o prato, velho Aí é da treta Aí é da treta Só vai tomando Só vai tomando Só vai tomando Passeirinho Os caras, velho Ah, mano, não teca não, velho Eu ia dar um tiro só nesse maluco aí Só que ele escapou, velho Ele tem o sorte que o macaco ficou doido, velho Tá da hora, tá da hora, game plan Tá da hora, galera Bora, vem De lado, de lado não, de lado não Puxou a mira, puxou O macaco perdeu a cabeça, velho O macaco sem cabeça Ah, velho O macaco perdeu a cabeça Mas se ferrou depois, velho Não adiantou nada Vamos aqui ficar nesse meio aqui, galera Que é um lugar muito da hora Que eu gosto de jogar, velho Aqui, olha só Deixa eu ver se eu fui olhar Se o microfone tava ligado, velho Que eu sou meio louco Às vezes eu ligo o microfone Eu tô lá falando pra caralho Gravando a gameplay Quando eu vejo a gameplay tá mutado Já aconteceu isso, velho Gravei 5 gameplay seguidas num dia E quando eu fui ver Tava mutado nas 5, velho Dá uma tristeza Pensa uma tristeza que deu, galera Toma, também Só na marotagem Pra lá e pra cá, ó Tá enganando os caras, velho Aí o cara pensa que eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá E pensa que eu vou pra cá E eu morro de lado, velho Aí acabou a brincadeira da marotagem Do Nettenho, velho Aí não deu Pula aqui, ó Tocou o cara ali, ó Não deu certo Virou pra cá Puxou a mira pra cá E aí foi pra cá Foi pra cá Foi pra cá e morreu, velho Uh, da hora Que legal Que legal, hein, Neto Cadê os caras, velho Cadê os caras Saga até que é bonita, né, velho É não Tem cara malotada na nossa base, velho Sabia isso Que tem tiro das costas, velho Só para o Leandro Foi o Star, velho Tamo junto, Leandro Trava não, tio Sai daí, caralho Trava não, tio Não trava não Ah, me deu HS, velho Mentira, mano Que mentira, velho Que mentira, velho Tocou o 10 Ficou aqui, ó Pulou Não vai morrer Não tô ninguém Vem pra cá, vem pra cá Radio Radio STS Radio STS Ele vai vir aqui, ó Falei, maluco Tô ligado Tô ligado no mapa já, ó Tô ligado que ele ia correr ali No meu pré-farezinho De leve Bora lá, bora lá, clã Bora lá, clã Ficar aqui, ó O que tem lá em cima, ó O cara pulou lá Tomou HS, né Ele deu a cabeça pulando Aquele ali Mano, tem cara aqui, velho Tem cara aqui, mano Tem cara aqui, velho Vou deixar o cara aqui Ah, meus caras tão na base, velho De sniper, mano Nem não, né, velho Olha o cara Tá lá em cima, velho Eu vou buscar esse cara, galera Só de raiva, mano Ele vai continuar lá Que eu sei Eu sei que ele vai continuar lá O sniper nunca abandona o seu posto, ó Olha lá, ó Toma, seu arrombado Ricardo Se tiver também vendo essa gameplay Só pra tu sair daí de cima Só pra deixar de ser arrombado Bota a cara, bota a cara, maluco Bota a cara, stress De novo, Ricardo Tu ali, velho Na moral, Ricardo Tu mora aí agora, é? Tu comprou essa casa aí Abandonada Foi, seu arrombado Vamos lá, galera Vamos lá Toma Toma, toma Toma Os caras Mapa Mapa assim é ruim de jogar Às vezes, velho Tá aberto Meu Deus Calma Calma De lado, velho É muito de lado É muito de lado Nesses mapas assim, velho E me irrita pra cacete isso, velho Me irrita muito Me irrita muito Mas vocês pediram mapa diferente Mapa diferente pra vocês, né, velho Não esquece de deixar o like aí E deixar aí a dica de vídeo, hein, mano Calma Toma Ticuru Dos caras, velho Achei 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 Não vim por aqui, né, velho Só uma vez Ah, não morreu, velho Não morreu, não morreu Que safada, velho Tá isso, galera Mais uma GamePay pro canal Não esquece de deixar aquele like aí Tô sempre agora mostrando pra vocês Aí, olha como é que eu tava, velho De macacão, filho Se liga aí Como é que a gente tá Então, salve para o Matos Mendes O VTN O Guizinho O Rei O Priquita O Everton O Madrugadão O Dzinho O STS Liter O Ricardo O Magrinho O MNGG O Pablo O Leandro Só pra você que acompanha meu vídeo até agora Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo e... Fui Fui Fui